Maria Júlia, minha gente amiga. Maria Júlia, de 17 anos, deixou a casa dos pais para viver em Ilha Solteira, no interior de São Paulo. Essa menina, muito estudiosa e inteligente, ela passou no vestibular de zootecnia numa universidade pública que fica na cidade. Vem pra mim, por favor. Lá, Maria Júlia passou a viver numa república. Ilha Solteira não era novidade para essa menina, não muito pelo contrário. Ela, durante dois anos, manteve um relacionamento com um rapaz que mora em Ilha Solteira, que é o Gia. Mas, no final do ano passado, a Maria Júlia terminou o namoro. Gê, era um homem muito ciumento. Parentes dizem que o namoro sempre foi muito tumultuado, mas nunca teve agressão, pelo que ele sabe. Como já conhecia a rotina da ex-companheira, o rapaz que hoje tem 28 anos planeja o ataque. Espera o momento certo, segundo a polícia, para acabar com a vida da garota que o abandonou. Vem pra mim, por favor. Numa carta escrita pela adolescente ainda durante o namoro, A polícia encontrou informações no meio das coisas do Jean, o que reforça a tese de que ele planejou tudo movido pelo sentimento de vingança. Acompanhe comigo. Ilha Solteira é um dos lugares mais procurados por turistas de todo o Brasil. E foi lá que Maria Júlia Martins, de 17 anos, escolheu pra viver. Ela, que sonhava em fazer faculdade pra ser uma zootecnista, deixou a casa da família no início do ano, porque passou no vestibular de uma faculdade pública. Maria Júlia morava em uma república a poucos quarteirões de onde estudava. Maria Júlia começou uma vida nova, mas numa cidade que fazia parte do passado dela. Quando era mais nova, três anos atrás, começou um relacionamento com alguém mais velho, Jean Gomes, que na época tinha 25 anos. Ele sempre morou aqui em Ilha Solteira e mantinha um relacionamento à distância com Maria Júlia. Segundo familiares, Jean era ciumento, mas não a ponto de ser agressivo. O que pode ter mudado quando Maria Júlia terminou o namoro no fim do ano passado. O que pode ter frustrado ainda mais Jean é que os dois faziam planos de morar juntos. Maria Júlia foi morar na mesma cidade que o ex-namorado. Ele conhecia a rotina da estudante e sabia onde ela morava. E como não aceitava o fim do namoro, esperou ter uma oportunidade para se vingar da ex-namorada. Era por volta das duas horas da tarde quando Maria Júlia saiu de casa, que fica bem ali naquele portão verde, para voltar para a faculdade. Ela só não imaginava que alguém a esperava aqui do lado de fora. Era o ex-namorado. Ele estacionou o carro a poucos metros daqui para não chamar a atenção e ficou escondido, bem atrás desse muro, esperando a ex-namorada passar. A vítima nem teve tempo de correr. Ele a agarrou, a arrastou e a feriu. Segundo o delegado responsável pela investigação, a família da adolescente afirma que o relacionamento sempre foi conturbado. Os pais me falaram que eles tiveram um relacionamento conturbado e acabaram terminando no final do ano passado. Inclusive, eles pediram para ela, não tenha relacionamento com ele, siga a sua vida, porque ela tinha acabado de passar no vestibular. E, pelo que a gente ficou sabendo, eles realmente estavam meio que se envolvendo novamente. A adolescente morreu na hora. O carro usado pelo suspeito foi encontrado pouco tempo depois com marcas de sangue. Um primo do suspeito, que teria ajudado na fuga, foi encontrado e preso porque a polícia trabalha com a hipótese de que ele tenha colaborado com o crime. Além do carro ser do pai do suspeito e de testemunhas terem apontado o ex-namorado como autor do crime, ele também deixou uma pista importante. Uma carta de amor que ganhou de Maria Júlia quando ainda eram namorados. A polícia já comparou a letra dessa carta com a que estava em um dos cadernos da estudante. Os pais de Jean Gomes prestaram depoimento à polícia e disseram que ele ficou depressivo com o fim do relacionamento. A família da vítima espera que a justiça seja feita o mais rápido possível. Os pais que estiveram aqui ontem também foram ouvidos, estão buscando a justiça, são pessoas humildes e trabalhadoras e aguardam uma posição da polícia e da justiça para o caso. Na frente da delegacia de Ilha Solteira, cartazes pedindo justiça. Estudantes da universidade onde a vítima estudava fizeram uma vigília e se manifestaram para que o autor do crime pague pelo que fez. Todo mundo sabe, entrou num consenso, que ele era muito ciumento, mas ninguém sabe até que ponto isso chegou. Se ele chegou a ser muito abusivo com ela, se ele fez alguma coisa contra ela, ninguém sabe disso. Todo mundo está aqui se mobilizando e lutando por essa causa porque a gente não quer que isso aconteça de novo. A gente não pode deixar ela ser só uma estatística. Maria Júlia tinha tudo para ser feliz, só não contava com a atitude de um homem possessivo e cruel que agora está foragido. Atenção para a imagem que acaba de chegar, Jean foi preso agora, hein? Jean acaba de ser preso, os nossos repórteres acabam de trazer as imagens exclusivas. Atenção Brasil! Ele passou dois dias foragido, foi encontrado pela polícia militar no município de Pereira Barreto. Ele tentava pegar uma carona e está preso, o assassino da mulher. Ele confessou, ele confessou, veja a comoção popular. Abre o áudio.